E aí galera, aqui é o Hiro Domo Hiro desu Sim, novamente, tô com a mesma roupa Na outra gravação, porque esse aqui é o mesmo dia Tô gravando tudo junto Porque eu estou atrasado, então me desculpem novamente Então bora falar quanto que eu ganhei No quinto mês, mas Antes disso eu vou deixar aqui na tela Minhas redes sociais, se inscrevem lá Pra vocês acompanharem e não perderem nenhum vídeo mais E é isso aí, trocar ideia Quem sabe porque dá pra mandar mensagem por mim Nessas redes sociais, então Se inscreve e bora Falar quanto que eu ganhei no quinto mês Que é isso que vocês querem saber Tempo de exibição, 11.201 Cara, diminuiu, acho que diminuiu Comparando com o mês passado Mas não tem problema Nesse quinto mês, se não me engano Eu tinha postado pouco vídeo Eu tava muito ocupado Não sei o que eu tava fazendo, mas me desculpem galera Mas isso aí foi o quinto mês Duração de média de visualização Deu 2 minutos e 25 segundos Também caiu um pouco Comparando com o mês anterior Visualizações Deu 4.624 Aumentou mais do que mês passado Mas isso você tem que ver em conta Que também tem os outros vídeos anteriores Então por isso que vai aumentando aos poucos Isso é normal Aumentar devagarzinho E quanto que eu ganhei no YouTube? Fui 184 ienes Cara, diminuiu Sim, diminuiu gente Porque nesse mês realmente não tinha postado muito vídeo E também foi vídeos curtos A maioria que eu postei E como eu expliquei no primeiro vídeo Quanto maior o vídeo Mais comerciais você consegue colocar E mais você gera Dinheiro do YouTube Lógico, se a galera assistir até o final E deixar os comerciais rolando e tudo mais Eu tinha feito vídeos curtos Então só dava pra colocar um comercial Mas não tem problema É assim mesmo O importante é que o canal tá crescendo A galera tá ajudando aí Fortalecendo muito Isso aí é um incentivo muito pra mim Continuar fazendo vídeos Então muito obrigado E esse aí foi o valor que eu ganhei no quinto mês 184 ienes Sim, deu nem 2 dólares Mas não tem problema É nóis Tamo junto E se você gostou desse vídeo Clique em gostei aí Compartilha pra galera Se inscreva no canal Se você não for inscrito Se você nunca assistiu Outros vídeos Assista aí Tem resumos Tem docinhos Salgados Entendeu? Tem vários lugares que eu vou Sem passeios E vai ter mais quadros novos Que eu vou colocar nesse canal Beleza gente? Muito obrigado Falou!